Olá a todos! Neste vídeo, mencionarei 10 problemas comuns que os veículos Volkswagen e o Beetle 1998 a 2011 estão propensos a experimentar. Número 1. O sensor de posição do eixo de camis e o sensor de posição do virabrequi em alguns desses veículos são propensos a mau funcionamento e falha prematura, fazendo com que o motor pare durante a condução. Número 2. O módulo ABS em alguns desses veículos está sujeito a mau funcionamento, fazendo com que a luz do ABS acenda no painel de instrumentos e o sistema ABS pare de funcionar e precise ser substituído. Número 3. O interruptor da luz de freio em alguns desses veículos está sujeito a mau funcionamento, fazendo com que as luzes de freio permaneçam acesas o tempo todo. E nos modelos equipados com transmissão automática, o mau funcionamento do interruptor da luz do freio faz com que o câmbio da transmissão permaneça travado na posição de estacionamento. Número 4. O corpo da válvula na transmissão automática em alguns desses veículos é propenso a mau funcionamento, fazendo com que a transmissão não mude corretamente. Número 5. Os painéis internos das portas tendem a rachar e quebrar, especialmente ao redor da área da maçaneta. Número 6. Os reguladores de janela em muitos desses veículos são propensos a sofrer falhas prematuras, fazendo com que a janela afetada não se mova e eles precisem ser substituídos. Número 7. As saídas de água de plástico no sistema de arrefecimento são propensas a desenvolver vazamentos de refrigerante antes de 150 mil quilômetros e precisam ser substituídas. Número 8. A bomba de água em alguns desses veículos é propensa a desenvolver vazamentos de refrigerante antes de 130 mil quilômetros e precisa ser substituída. Recomenda-se substituir o kit de distribuição completo ao substituir a bomba de água ruim. Número 9. A transmissão automática em alguns desses veículos é propensa a falhar completamente entre 150 mil e 200 mil quilômetros e precisa ser reparada ou substituída. Número 10. A pintura externa de muitos desses veículos tende a descascar, especialmente nos paralamas, no teto e na área do capô. Esses são 10 problemas comuns que os veículos de 1998 a 2011 estão propensos a experimentar. F alumínio no destino ainda assim com o tremendo 6 minutos e apenas na área do糸amento, estes dois prazer com as principaisappy vamos lá para o132, e dos shown 옛àn RWid 않았os sempre permaneciendo a suaHam луч Resta系列